Yeah, Player Taos, isso é GTA, te zoeira, neve rains Aham, yeah, é GTA, haha, é GTA É isso aí, Player Taos, chega mais Vem polícia atrás de mim, que eu tô de bobeira Cansei um pouco da missão, vai começar a brincadeira Vou esperar vocês lá no alto do prédio Atirando de bazuca, só um pouco discreto Pra que objetivo, o que eu quero é diversão Em Los Santos vou fazer uma pequena destruição Nenhuma piedade de quem vejo na rua Muito menos de vocês, polícia filha da tuta Mas vamos lá, tá tudo bem, não sou pessoa do mal Isso é só no videogame, não na vida real Pensando bem, por outro lado até seria legal Sair pegando qualquer carro e detonando geral Escuta, minha mãe não é problema mental Isso é apenas GTA, minha vida é normal Então deixa eu jogar na moral Já tô com cinco estrelas, perseguição total Sem objetivo, vou descarregar o vente Qualquer policial que me for conveniente Forra jogar sério, é difícil nesse game E por que isso é GTA, te zoeira, neve rains Sem objetivo, vou descarregar o vente Qualquer policial que me for conveniente Forra jogar sério, é difícil nesse game E por que isso é GTA, te zoeira, neve rains Vaza do seu carro, não te pertence mais Se quiser brigar, te mostro como se faz Tudo que é certo acaba sendo enjoativo E tudo que é errado fica sempre divertido Aê, vai dizer que não O que você prefere, matar polícia ou ladrão É isso aí, eu já sabia a resposta Porque qualquer policial é sempre uma bosta Mas vamos lá, tá tudo bem, não sou pessoa do mal Isso é só no videogame e não na vida real Pensando bem, por outro lado até seria legal Sair pegando qualquer carro e detonando geral Meus pais pensam que eu sou doente Por não ter motivo pra ficar aí matando gente Mesmo tendo uma mansão não é o suficiente Por que isso é GTA, te zoeira, neve rains Sem objetivo, vou descarregar o vente Qualquer policial que me for conveniente Se for pra jogar sério, é difícil nesse game Por que isso é GTA, te zoeira, neve rains Sem objetivo, vou descarregar o vente Qualquer policial que me for conveniente Se for pra jogar sério, é difícil nesse game Por que isso é GTA, te zoeira, neve rains Isso é GTA, Tezueira, Never Rains, Los Santos, Player Taos, chega mais Se você curtiu, se inscreve no canal, toda terça vídeo novo, a parada é semanal Dá um like e compartilha pra poder continuar, vocês são minha força, tamo junto, vamo lá E aí